Por onde Jesus passava, aqui na terra Seguia, após seus passos, grande cruzidão Vinha de todas as partes onde estava Dava alma ferida, amor e perdão A luz inacessível do Salvador Iluminava o caminho por onde andava É assim, ó As tempestades desta vida se desfaziam Milagres aconteciam Milagres aconteciam Por onde Jesus passava, aqui na terra As trevas se dissipavam e Adão fugia Paralíticos andavam e cegos guiam Os mortos ressuscitavam, ele era alegria A luz inacessível do Salvador As tempestades desta vida se desfaziam Milagres aconteciam Por onde Jesus passavam As tempestades desta vida se desfaziam Por onde Jesus passavam Venha, venha Venha, venha, venha Venha, 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 venha Estamos no mesmo caminho Onde Jesus passavam Aleluia, venha, 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 venha Ainda em pé, já falaram de Deus Uma composição do pastor Lúbio César Do Rio Grande Do Rio Grande Do Rio Grande Venha, venha, venha